Então, eu vou começar apresentando o Luiz, embora o Luiz não queria que eu apresentasse, então eu não preparei nada, eu só vou falar rapidamente. O Luiz é a razão pela qual eu estou aqui, particularmente, e já um dos alunos se manifestou que também ele é a razão pela qual ele se inscreveu nessa disciplina, então ele já tem uma responsabilidade aí bastante grande. Bom, o Luiz é professor do Fisch, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, ele trabalhava em História da Arte Italiana Renascentista, em algum momento, eu não sei exatamente quando foi, mas talvez ele fale, ele começou a trabalhar com essa questão ambiental e hoje... Tipo, 2005, mais ou menos. Certo. E hoje, sem dúvida, ele é uma referência, o livro dele é um best-seller da área, certo? Já está na terceira edição e tem uma edição em inglês também, então, bom, e ele é um dos coordenadores e idealizadores dessa disciplina aqui também. Então, Luiz, a palavra é sua. Obrigadíssimo, Gabriela, obrigado a todo mundo. Então, vamos lá, porque o caminho é longo. Me coube, então, falar um pouquinho sobre emergência climática e eu, como a questão é muito ampla, eu aproveitei essa flechinha que vocês estão vendo aqui em cima, esses sete pontos, porque me parece que elas fornecem um roteiro bem, assim, consistente e, ao mesmo tempo, didático para a gente entrar nesse gigantesco assunto que é a questão da montesa climática. Então, essa seta, ela mostra uma cadeia de causalidades, está certo? Então, da produção de combustíveis fósseis, das emissões de carbono, né? Depois, o aumento das concentrações atmosféricas de CO2, as forçantes radiativas que vão aumentando, que levam, por sua vez, a um aumento da temperatura e da temperatura média do planeta e também do nível do mar, que leva, por sua vez, aos danos climáticos e que, por sua vez, leva a uma espécie de passivo, digamos assim, potencial ou uma vulnerabilidade maior de toda a comunidade humana e de outras espécies, tanto vegetais quanto animais. Então, eu vou seguir esse roteiro, que eu acho que esse roteiro nos facilita a vida, né? Então, começamos com isso, então, aumenta o consumo incessantemente de combustíveis fósseis, né? Aqui eu peguei apenas esse gráfico que vai de 65 até 2019, vocês veem que os três, tanto o petróleo quanto o gás, quanto o carvão quanto o gás, eles aumentam praticamente incessantemente, existem pequenas quedas que se devem a crises econômicas, etc., etc., mas a linha fundamental é uma linha de crescimento. E, efetivamente, a mesma coisa eu posso mostrar a vocês aqui em termos de décadas, né? Então, há um aumento contínuo do consumo por década em 50 anos, de 69 a 2018. Na década de 69 e 78, o mundo consumiu 200 bilhões de barris de petróleo. De 2019 a 2018, ele consumiu quase o dobro, 350 bilhões de barris. No total, essas estimativas são estimativas que são sujeitas a algumas diferenças, mas segundo, pelo menos, o oil price, o total teria sido de 1,3 trilhão de barris, né? Então, a estimativa, uma estimativa que a estimativa que o oil price segue, é que houve, entre 1950 e 2018, houve um consumo de 1,45 trilhão de barris de petróleo, há uma outra estimativa de 1,1, mas vamos ficar, portanto, entre 1,1 e 1,5 trilhão, o que significa que nós, basicamente, consumimos já metade daquilo que se imagina que tenha sido o conjunto das reservas provadas de petróleo na crosta terrestre. As reservas, hoje, segundo a OPEP, seriam de 1,499 trilhão de barris. Evidentemente, isso é um assunto que ninguém sabe, de fato, porque de um lado se descobre mais, sempre mais, de outro lado se oculta um pouco por causa de certas regras fundamentais da OPEP, não vou entrar aqui em consideração com vocês, apenas estou lhes dando aquilo que, estou vendendo aquilo que eu comprei, digamos assim, né? Ou seja, as reservas, segundo a OPEP, seriam de 1,497 trilhão, 79% delas pertenceriam à OPEP, 64,5% estariam no Oriente Médio. Então, evidentemente, nós temos aí um potencial enorme do ponto de vista da possibilidade geológica de consumo de petróleo, né? E uma coisa que é muito importante que a gente tenha em consideração é o fato de que o Iraque, o Irã, o Iraque, a Líbia, a Turquia e o Iêmen não ratificaram o Acordo de Paris, né? Portanto, 23% das reservas de petróleo estão em países que nem reconhecem o acordo, quer dizer, não podem ser cobrados por não estarem cumprindo o acordo, porque o acordo para eles não existe, né? Então, isso é um dado que me parece extremamente grave do ponto de vista da, vamos dizer assim, do futuro do Acordo de Paris. Dada a pandemia, né? Nós temos mais ou menos esse tipo de projeção que foi feita pela Agência Transparencial de Energia, né? Por essa Energy Outlook que eles fazem todos os anos, né? Uma espécie de panorama da energia, né? Então, a demanda global por energia primária até 2030, segundo o que eles definem como o Stated Policy Scenario, né? O Steps. O que é o Steps? O Steps é o cenário de políticas declaradas, aquilo que os Estados afirmaram, os Estados, as corporações, etc., afirmaram que eles estão fazendo o que eles pretendem fazer, né? Então, ele reflete o impacto das estruturas políticas existentes e as intenções políticas anunciadas hoje, né? Essa seria, então, a questão do Steps, né? Segundo o Steps, portanto, segundo esse cenário de políticas declaradas, nós temos, vejam, essa... O ano de 2019, eles consideram o índice 1, né? Então, não importa quanto é esse índice 1, é só agora uma... São quantidades relacionais em relação ao índice 1. E aí vocês têm que, bom, as renováveis, evidentemente, elas crescem muito, né? Elas crescem muito rapidamente, mas o que é importante notar é que já a partir de 2022, mais ou menos, vejam, isso aqui foi feito ainda em 2020, no comecinho de 2021, perdão, foi no comecinho de 2021. E aí eles pensavam que o quê? Que o petróleo, vejam, essa linha do petróleo aqui, ela voltaria aos níveis de 2019 por um pouquinho antes de 2023, ao final do ano de 2022. O gás, bem antes, né? Mesmo no final já desse ano, ele voltará aos níveis de 2019. E o carvão, embora ele não voltasse mais, segundo as projeções da agência de transição de energia, até 2030, ele se manteria numa espécie de patamar com um ligeiro declínio em relação ao nível de 2022, 2022, mais ou menos. Vocês percebem que ele volta a crescer um pouquinho aqui, né? Ele volta a crescer um pouquinho, mas depois ele se estabiliza num nível ligeiramente abaixo de 2022. O que nós podemos concluir com isso é que não existe, evidentemente, nenhuma transição energética. O que está havendo é o quê? É um acréscimo de energia fornecido pelas renováveis, mas basicamente o que se mantém é uma civilização basicamente termofóssil, pelo menos até 2030. O caso do carvão, me parece o mais impressionante, né? Quer dizer, em 1979, nós havíamos... A produção global de carvão mineral era de 3,7 mil, né? 3.700 milhões de toneladas, 3,7 bilhões de toneladas, gigatoneladas. Em 2019, ela foi de 7,9 gigatoneladas, usou 7.900 milhões de toneladas. Após dois anos, de 2014 e 2015, de ligeiro decréscimo. Vocês veem aqui o pequeno decréscimo que houve. Todo mundo ficou muito feliz, mas infelizmente elas voltaram a crescer em 2016, 2017, 2018 e 2019. Houve um acréscimo bastante importante, de maneira que nós voltamos ao patamar de 2014. 2013, 2014... 2013, perdão. O consumo global de petróleo em 2020, isso aqui é mais recente, né? Isso é o que a gente, Internacional de Energia, estabeleceu, propôs agora muito mais recentemente, né? No comecinho de 2021 já. Então, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que em 2020 houve um decréscimo, por causa da pandemia, de 8,6 milhões de barris de petróleo por dia. Em 2021, há um salto muito importante de mais 5,4 bilhões de milhões de barris de petróleo por dia, né? Um aumento, portanto, muito significativo. Em 2022, um outro aumento ainda não tão significativo, mas ainda assim bastante grande, 3,1 milhões de barris de petróleo por dia. De tal maneira que, se vocês somarem 5,4 e 3,1, vocês chegam a 8,5. Ou seja, que em 2022, ao final de 2022, nós chegaríamos praticamente ao mesmo nível do consumo de petróleo que havia em 2019, né? Ou seja, tendo caído 8,6 e tendo recuperado 8,5 no decorrer desses dois anos 2021 e 2022. dos quais a OCDE consome 1,3 milhões de barris de petróleo por dia e os países da não OCDE, o que inclui, evidentemente, a China, a Índia, etc., correspondem a mais. Isso já desde o final do século, final do último, do segundo decênio, já os países não pertencentes à OCDE estavam consumindo mais petróleo do que os países da OCDE, os 34 países mais desenvolvidos, mais maduros do ponto de vista da economia. Muito bem, então, o que fala, de novo, em 2020, a Agência Estaducional de Energia, é que a taxa de crescimento do petróleo, a taxa de crescimento cai, mas não o crescimento em termos absolutos, né? Então, o consumo crescerá por volta de 750 mil barris por dia, cada ano, até atingir 103,2 milhões de barris de petróleo por dia em 2030. Isso é mais ou menos 2 milhões por dia a menos do que o predito no último relatório do ano passado. Então, evidentemente, há uma esperança de que essa taxa de crescimento continue acaindo, mas o crescimento, como tal, em termos absolutos, é muito difícil que ele caia até 2030, ainda mantidos, como eu disse a vocês, os steps, ou seja, mantidas as declarações dos estados e as intenções, né? Bom, isso, então, é a fossil fuel production, né? Estamos vendo que não há, portanto, nenhuma transição energética à vista. Nós não chegamos no pico do consumo do petróleo e do gás. É possível que tenhamos chegado no pico do consumo de carvão, há muita dúvida quanto a isso, mas, em todo caso, esse pico não significa uma queda acelerada, sucessiva, mas uma espécie de platô, né? Uma espécie de declínio muito ligeiro ao longo de 10 anos. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com a dinâmica de mercado, né? É o mercado que está impondo o ritmo, a dinâmica dessa transição energética. Bom, o que nos leva, portanto, a muitas emissões, né? As emissões, aqui eu estou mostrando para vocês, em 2019, em 2015, né? Em 2018, em 2019, desculpe, perdão, até 2018. Em 2018, nós havíamos chegado a 55,6 bilhões de toneladas de CO2 equivalente, ou seja, todas as emissões de todos os gases de efeito estufa, mensurados em função do potencial de aquecimento do CO2, né? Esses aumentos, portanto, foram de 57% em relação a 1990 e de 43% em relação a 2000. Quer dizer, não tem praticamente nenhuma indicação, né? De que nós estamos diminuindo as emissões de gases de efeito estufa. E após 1950, existe aquilo que se chama, então, a grande aceleração. Veja, essa flechinha mostra esse joelho da curva, que é fundamental, aquele trabalho que foi desenvolvido pelo Will Steffen, que foi publicado em 2015, né? Que mostra exatamente esse joelho da curva, né? Essa grande aceleração que ocorre em todos os 24 indicadores que ele mostra, né? tanto biofísicos quanto sociais, né? Há um aumento muito grande a partir de 1950, que leva exatamente ao argumento, né? De que o antropoceno começaria, então, após 1950, por causa exatamente dessa enorme mudança de escala, nessa ordens de grandeza a mais no consumo de tudo, né? Inclusive, portanto, dos gases de efeito estufa, das emissões. E aí, esses gráficos que eu vou mostrar para vocês agora mostram isso de uma maneira muito impressionante. Quer dizer, até 1950, se vocês pegarem as emissões que eu ouvi desde 1750 até 2020, tá vendo? Começa em 1750 aqui embaixo, tá vendo? 1750 vai até 2020. 86,8% das emissões, quase 90% das emissões, das 1.683 bilhões de toneladas de CO2 que foram emitidas, antropogênicas, desde 1750, quase 90% foram emitidas após 1950. Então, por isso que também não havia grande, não havia nenhum sinal de aquecimento global até 1970, né? Você vê mais ou menos que havia uma pequena tendência, mas essa tendência não era uma tendência claramente configurada, né? Ora, se vocês pegarem, após 1979, 79 é um ano muito importante, porque houve os primeiros congressos importantes do ponto de vista científico que mostram com muito mais determinação a relação de causalidade entre gases de efeito estufa e aquecimento global. 79 é um ano importante para isso, não vamos entrar em detalhes agora, mas em 79 eu coloquei 79 por causa disso. dois terços das emissões, 66,6% das 1.683 bilhões de toneladas de CO2 foram emitidas após 79, 56,2 após 88, famoso ano em que o James Hansen faz o seu depoimento no Senado dos Estados Unidos, que, bom, esse depoimento ganha as manchetes, os jornais, não apenas dos Estados Unidos, mas também da Europa e, inclusive, do Brasil. A Folha de São Paulo noticiou isso naquela época, portanto, 56,2%, mais a metade desde 88, 40% após 2000 e 21% no segundo decênio do século e 10% após o Acordo de Paris. Então, você percebe a própria forma da curva, aí vocês veem que, na verdade, existe uma aceleração cada vez maior, inclusive do ponto de vista proporcional, em relação a 1.750. Quem faz isso são as corporações de competitividade fóssil. O total emitido, segundo o Climate Accountability, não seria de 1.683, mas aqui é equivalente, então, nós estamos falando em relação aos outros gases de efeito estufa também, 1.810 gigatoneladas, bilhões de toneladas de CO2 equivalente, as 20 maiores emitiram 35%, ou seja, 493 gigatoneladas desde 751 e as 108 corporações de fósseis e cimentos emitiram 70% desse total. Então, a responsabilidade das corporações de combustíveis fósseis e de cimento corresponde a praticamente 70%, 69,6%, e os outros 30% são não atribuíveis, ou não atribuídos, digamos assim. Basicamente, a parte do leão cabe exatamente a essas grandes corporações, naturalmente. Falemos um pouco do metano. O metano é uma coisa que me parece muito, muito importante que a gente tem em mente. Há aumento enorme das emissões de metano, um gajo é feito estufa de curta duração, ou seja, em 10 a 12 anos, depois ele se oxida e parte dele vira CO2, mas cerca de 80 vezes maior que o potencial de aquecimento do CO2, molécula a molécula, num horizonte de tempo de 20 anos. É o horizonte de tempo que nos interessa, no fundo, essa é a grande questão. Quais são as fontes do metano? As fontes principais são os combustíveis fósseis, sobretudo o escape de gás, de gás metano, gás natural, seja na extração, seja na distribuição, mas também os pântanos, os ruminantes, o grande rebanho de ruminantes, cuja atividade entérica faz com que eles arrotem, metano, e também os lixões. Também os lixões, embora aqui não estejam colocados os lixões, os lixões têm uma importância, não muito grande, mas têm-se, eles têm uma importância, e essa importância é crescente. Então, vocês vejam que, curiosamente, e não há uma explicação clara em relação a isso, entre mais ou menos 2000 e 2007, houve uma espécie de estabilização do metano. Existem várias hipóteses, eu não vou discutir aqui com vocês as hipóteses, não importa, mas existem hipóteses que explicam isso, mas o fato é que, a partir de 2007, há um novo aumento, muito forte, das emissões de metano globais. O metano é medido em partes por bilhão, e não em partes por milhão, como o caso do CO2. Então, veja, entre 2019, entre junho de 2019 e junho de 2020, houve um aumento de 13,4 partes por bilhão. Estamos falando em CO2, em 2,3 a 3 partes por milhão. No caso do metano, 13,4 partes por bilhão entre o ano de 2019 e 2020, houve um aumento, pegarem 83 a 2020, houve um aumento de 15% em 37, de 1.630 partes por bilhão para 1.872 partes por bilhão. Um aumento, portanto, muito grande. As concentrações atmosféricas de metano dobraram desde a reprodução industrial. Isso aqui é um gráfico que eu peguei do YouTube, de um filminho, de um vídeo da NASA. Então, eles falam exatamente isso, que as concentrações globais de metano dobraram desde a Revolução Industrial. E o Benjamin Pauter, que é um cientista bastante conhecido, tem publicado outras coisas, ele participa desse vídeo, ele fala que o metano já contribuiu com 20% a 30% do aquecimento global. Esses dados, eles são discutidos, mas a posição da NASA é essa, de que a contribuição, tem gente que fala que é mais, inclusive. Mas vamos ficar com a NASA, que a NASA é a NASA. Então, 20% a 30% do aquecimento global. Isso que é importante, que eu acho que nesse trabalho que foi publicado pelo Global Biogel Chemical Cycles, um aumento muito forte, das concentrações de metano em quatro anos, 2014 e 2017, implicações para o aquecimento, para o Acordo de Paris. Pego só uma primeira frase deles, o forte e renovado aumento do metano que começou em 2007, foi tão inesperado, que não foi considerado nos modelos de trajetórias de emissões de gases de efeito estufa, preparatórios para o Acordo de Paris de 2015. Isso é importante, por quê? Porque as projeções que foram pensadas pelos cientistas e apresentadas no Acordo de Paris não levavam ainda em consideração o impacto do metano, porque esse impacto, como eu já disse a vocês, ele era muito recente e os modelos não haviam ainda incorporado esse aumento que não era esperado. Então, o número de focos de emissão de metano no mundo aumentou ao menos 32% nos primeiros... Esse é um artigo que eu peguei no Washington Post. Ao menos 32% nos primeiros oito meses de 2020, em relação aos oito primeiros meses de 2019, mesmo com a pandemia. A pandemia não alterou essa variável. Os principais responsáveis por isso foram os Estados Unidos, a Rússia, a Argélia, o Turcomenistão, o Irã e o Iraque. O Iraque, por causa de mais de 40%, por causa de um grande acidente que houve. No Iraque, houve um gás, uma liberação de gás na ordem de 400 toneladas de metano por hora, que causou uma pluma que se estende por 320 quilômetros do norte do país e até a Arábia Saudita. Inclusive, teve pepinos em relação a isso. A Arábia Saudita reclamou. E, em outro lugar, os Estados Unidos, por causa do desmanche do Ministério do Meio Ambiente deles lá, o Environmental Protection Agency, um pouco da mesma maneira que na época o Trump e o Bolsonaro agora, o desmanche aqui do Ministério do Meio Ambiente, lá o desmanche da EPA. Um gasoduto deixa vazar 150 toneladas de metano por hora, algo equivalente em termos de potencial de aquecimento global às 10 termoelétricas funcionando a todo vapor. Então, isso... Vejam, isso são acidentes que ocorreram, mas, na verdade, esse tipo de escape de metano, alguma coisa da ordem, eles pensam... É muita discussão em relação a isso, mas há quem diga que, em média, 3% do gás que é extraído dos poços de gás, seja por qualquer um dos dois procedimentos mais importantes, 3% escapam para a atmosfera. E esse gás, como eu disse a vocês, é um gás que tem um potencial de efeito muito maior do que o CO2. Então, esse é um trabalho que eu gostaria muito uma vez de discutir com o pessoal do IPCC, que já várias vezes... Às vezes, que esteve aqui até uma Krug, depois do Paulo Ortacho, eu insisti muito nesse assunto, porque esse é um trabalho que eu acho que gostaria muito de vê-lo discutido por especialistas, que foi publicado pela Royal Society of Chemistry, as emissões de metano, procurando a métrica climática correta e o horizonte de tempo. Esse é um trabalho que eu achei, é o único trabalho que eu li, que eu achei, que eu tinha procurado um pouquinho, o trabalho de 2018, mas que pareceu muito importante, e esse gráfico mostra para vocês muito claramente. A linha azul é a linha de metano, a linha vermelha e a linha do CO2. Se vocês não considerarem que parte do metano vira CO2, nós temos esse gráfico aqui. Ou seja, a partir de 70 anos, mais ou menos, o potencial dele passa a ser menor do que o CO2. Mas se vocês considerarem que o metano é um precursor do CO2, então vocês percebem que o metano é sempre, o impacto dele é sempre maior. quando ele é emitido, ele tem um impacto mais de 100 vezes maior, 120 vezes maior. Aqui estamos dizendo até mais, mas o que eu li era 120 vezes maior. E a partir de 100 anos, ele teria um impacto mais ou menos da ordem de 20 e poucos por cento a mais do que o que importa. Mas o que importa para nós é esse período aqui, esses 20 anos aqui. Vocês percebem que o impacto dele é muito maior nos primeiros 20 anos e, portanto, a possibilidade que ele venha a desencadear processos, alças de retroalimentação é muito mais importante. Mas mesmo assim, ele jamais cai. Então eu não entendo muito por que os cientistas do clima, isso eu já conversei com mais de um a respeito, eles tendem a a menosprezar um pouco o impacto do metano exatamente baseado sempre na ideia de que ele é um gás de curta duração. Ele não é de curta duração. Ele é de curta duração enquanto metano, mas ele não é de curta duração como precursor do CO2 também. Bom, pensemos então as concentrações. As concentrações atmosféricas estão mais queima de combustíveis fósseis, mais emissões, portanto, mais concentrações. Estamos no nível 3. As concentrações atmosféricas do CO2 desde 1750, nós levamos, veja, de 1750 a 186, portanto, 236 anos, essas concentrações aumentaram, de CO2, aumentaram em 25% em relação à data inicial de 1750. Em 25 anos, elas aumentaram 40% em relação a 1750. E há apenas 10 anos foram necessários apenas 10 anos para que elas aumentem em 50%. E esse dado mostra exatamente isso para vocês, é um gráfico do Met Office. Em março de 2021, pela primeira vez, o marco de 417 partes por milhão foi atingido. hoje há 50% mais CO2 na atmosfera do que em 1750. Isso é, claramente, um choque para a atmosfera muito grande e a gente vai ver exatamente essa questão. Em 2018, quando se havia chegado em 415 partes por milhão, veja, isso aqui é uma média do ano, porque ela cresce e decresce um pouquinho ao longo do ano, conforme as estações do ano, por razões de maior absorção pelos vegetais, do CO2, ou menor absorção, maior liberação, não importa, ela faz essa respiração, tem gente que fala que é uma respiração do planeta, aumenta e diminui essas concentrações atmosféricas, mas a linha fundamental é de acréscimo. Então, as concentrações, em 2018, as concentrações eram em 415, as concentrações atmosféricas de CO2 só estiveram tão altas há 3 milhões de anos, quando a temperatura estava 2 graus Celsius a 3 graus Celsius acima do período pré-industrial e o nível do mar estava 15 a 25 metros mais alto do que hoje. Isso é um artiguinho didático publicado pelo NOAA, o NOAA é o National Oceanic and Atmospheric Administration, peguei sempre, estou dando aqui para vocês sempre o link para que vejam com mais calma isso. Então, bom, nós estamos portanto numa situação em que, vamos dizer assim, 3 milhões de anos atrás a nossa espécie não existia, nós estávamos começando a ver a emergência do gênero homo e nós não estamos portanto nenhuma experiência na nossa memória de espécie de um planeta com 415 graus, 415 passos por milhão e essa aqui talvez seja a questão mais inquietante. E essa aceleração é muito forte, vejam, se vocês pegarem, comecem de baixo para cima, em 1960, 1969, nesse decênio começou a se medir isso em 1958, lá em Mauna Law Observatory, lá no Habaí. Então, por ano, em média, o aumento era de 0,85 passos por milhão, ou seja, não era nenhum, nenhuma parte por milhão. No segundo decênio, no primeiro decênio do século, veja, 2000 a 2009, já era de quase duas partes por milhão e em 2010, 2019, nós chegamos a 2,4 partes por milhão. Nós estamos subindo mais ou menos 2,5 partes por milhão por ano, com picos maiores do que isso. Então, o que que fala esse artigo, esse é um trabalho, esse é um report que foi feito pelo National Research Council em 2013, Revisão do Plano Federal de Monitoramento e Pesquisa sobre Artificação Acidificação Oceânica. Então, eu traduzi uma partinha aqui, que fala o seguinte, os aumentos anteriores em CO2 ocorreram ao longo de períodos de centenas de milhares e milhões de anos e diferem consideravelmente, portanto, do aumento muito rápido de nossos dias relacionados às atividades humanas. A taxa atual, vejam, a taxa, isso que é importante, a taxa atual de aumento nos níveis atmosféricos do CO2 é sem precedentes ao menos nos últimos 55 milhões de anos. Então, o nível atual é sem precedentes nos últimos 3 milhões de anos, mas a taxa de aumento é sem precedentes nos últimos 55 milhões de anos. Essa taxa é muito maior que é ocorrida mesmo nos mais rápidos eventos conhecidos na história da Terra e todos eles foram acompanhados por mudanças importantes na química oceânica e por extinções em massa na vida oceânica ou terrestre ou em ambas. Esse é um trabalho, como eu disse a vocês, sobre a questão da acidificação oceânica. Então, o foco dele é a questão do nível do pH do oceano. Então, passemos agora, entendemos essa questão do aumento das concentrações atmosféricas, vamos passar para essa questão que é a mais importante de todas. Essa é a grande questão, que é a questão da forçante radiativa e que leva exatamente aquilo que se chama o desequilíbrio energético da Terra. Gáses de efeito estufa absorvem parte da radiação infravermelha, a energia em forma de calor, baixa frequência, que a Terra refletiria de volta para o espaço. Então, claro, vamos entender isso, o princípio fundamental. Sem os gases de efeito estufa não haveria vida no planeta, porque os gases de efeito estufa que conseguem efetivamente fazer com que haja uma certa conservação da energia recebida do Sol e mantém, portanto, a Terra em 14 graus Celsius, 15 graus Celsius na média em geral, senão nós teríamos um planeta 18 graus Celsius mais baixo, perdão, 18 graus Celsius abaixo de zero, essa seria a temperatura média do planeta, portanto não haveria vida no planeta, não haveria água em estado líquido, não haveria vida no planeta. O gás de efeito estufa é a condição de possibilidade da existência de vida no planeta Terra. O problema é o excesso desses gases de efeito estufa, o excesso desses gases leva exatamente a um desequilíbrio energético da Terra. O que é o desequilíbrio energético da Terra? É muito simples, menos energia está saindo do topo da atmosfera em termos do que? De radiação infravermelha do que entrando em termos de energia em alta frequência do Sol. Isso desde quando? Desde pelo menos cerca de 1970. os trabalhos que têm medido isso insistem nessa ideia de que o DET, que eles chamam de EI em inglês, Earth Energy in Balance, que a gente pode traduzir por desequilíbrio energético da Terra, é a mais importante métrica do planeta. É a coisa mais simples de você entender, está certo? Quer dizer, se uma coisa recebe mais energia do que ela dissipa, ela esquenta. Ela vai esquentar até quando? Até o momento em que ela voltar a dissipar tanto quanto ela recebe. Ou seja, até o momento em que ela entrar em energia, em equilíbrio. Está a ideia, portanto, de um desequilíbrio. Se nós recebéssemos menos energia do que nós estivéssemos dissipando como planeta, a Terra estaria esfriando. Portanto, ela não está, ela está esquentando exatamente por causa disso. Então, vocês veem essa flechona grande aqui que é o Sol entrando e essa flechinha menor aqui que é a energia saindo. E onde é que eles medem isso? Eles medem no topo da atmosfera. Alguma coisa com 100 mil quilômetros de altitude. E onde que tudo isso está se acumulando, esse desequilíbrio energético? No oceano. 93% dessa energia vai para o oceano, 4% vai dissolver, vai derreter o gelo, e 3% apenas vai para a Terra e para a atmosfera. De maneira que o nosso aquecimento global de 1,2 graus Celsius, 1,3 graus Celsius, decorre dessa pequena quantidade aqui de 3% desse desequilíbrio energético da Terra. Muito bem. Esse equilíbrio é gigantesco, claro, como eu disse a vocês, levando em consideração inclusive o equilíbrio que está acontecendo no oceano, o planeta acumulou quase 3 bilhões de bombas atômicas de Hiroshima em termos de calor entre 1998 e 2012. Desde 2013 para cá não é a mesma coisa, mas é quase o dobro disso. como vocês viram, essa aceleração é muito grande. Então, esse trabalho é o trabalho mais importante que foi publicado nessa área. É um trabalho, vejo, com muita gente aqui, inclusive o James Hansen, está vendo, o quarto autor, mas a Karina von Schuchman é a primeira autora. Esse Lin Jing-Sheng também está inundando as revistas internacionais sobre essa questão. São autores que, ao mesmo tempo, alguns deles são grandes veteranos, como é o caso esse trabalho é um trabalho importante, foi publicado em 2020, o calor armazenado no sistema Terra, para onde a energia vai. Então, o que eles falam? Os equilíbrios energéticos desde o aumento de 1970 e ao longo das últimas quatro décadas e a maior parte é armazenada nos oceanos, como eu disse a vocês já. Quanto que isso, qual é o ganho disso? Eles medem isso em duas métricas. Uma é em zeta joules. Oi. Oi. Um zeta joule é um sextilhão de joules. Isso não quer dizer muita coisa para a gente, mas isso é uma porção de energia. Depois, se vocês quiserem, eu tenho algumas tabelas para dizer isso, mais ou menos, o que significa. Houve um ganho de 358 zeta joules entre 1971 e 2018 e a segunda métrica que vocês têm para medir isso são watts por metro quadrado no topo da atmosfera. E houve, portanto, um aumento entre 0,47 watts por metro quadrado no topo da atmosfera a cada metro quadrado em toda a superfície dos 510 milhões de quilômetros quadrados do planeta. Esse dado deles não é muito diverso dos cálculos coligidos pelo IPCC no último relatório de 2013, 14. Eles estavam falando em um ganho de 274, mais ou menos 78. Veja, o nível de incerteza era um pouco maior do que o atual. E o ganho por metro quadrado era de 0,4 e aqui, veja, de 0,47. Praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Então, mais ou menos, mais ou menos, coincide com os dados do IPCC, mas o que é importante que a gente leve em consideração é a aceleração. porque, veja, de 71 até 2018 é o que está fora de parênteses. Veja assim, 0,47, como eu disse a vocês. Mas o que está entre parênteses, 0,87, é o que aconteceu entre 2010 e 2018. Então, vejam o enorme aumento se você pega só o último período. Então, o ganho de calor em 47 anos foi de 358 zeta-joules, 7,6 zeta-joules por ano ou mais ou menos 20 vezes a energia usada pela humanidade em um ano. Então, isso é o que nós estamos recebendo a mais do que estamos dissipando em termos de sistema Terra. Isso aqui, depois, para quem quiser se interessar nesse assunto, vê com mais calma, são as diversas mensurações que foram feitas por toda essa turma aqui embaixo, está vendo? Tudo que está entre parênteses aqui são o Scheng, etc, etc. Mas o que eu achei mais interessante é esse 2005, 2014, do Trainbert, eu já vou dizer porquê, e esses daqui que são aqueles que, no fundo, são os dados sobre os quais se baseou esse trabalho da Karina von Schuchman, que é do Global Climate Observing System, o GCOS. Bom, qual é o quadro final da situação? Eu recapitulo isso em termos de um quadro cinético muito simples. De 1971 a 2010, o IPCC fala em 0,4 watts por metro quadrado, em 1971 a 2018, a von Schuchman em 2020 fala em 0,47, como eu mostrei para vocês. Entre 2000 e 2010, o James Hansen e o Stephens, são dois artigos diferentes, haviam publicado 0,6, eram mais ou menos coincidentes. De 2010 a 2018, 0,87, como eu mostrei para vocês, acabei de mostrar, a von Schuchman, e o Trainbert mostra em 0,9, entre 2005 e 2014. O que significa isso? Significa que entre 2000 e 2010, nós tínhamos um aumento de 0,6 watts por metro quadrado, ou seja, mais energia do que aquela que estava sendo dissipada, um superávit de energia. De 2010 a 2018, 0,87 watts por metro quadrado, ou seja, em apenas um decênio houve um aumento de quase 50% nesse desequilíbrio energético da Terra, e o desequilíbrio agora, só para a gente ter uma ideia, uma ilustração da coisa, o desequilíbrio é quase equivalente à quantidade de calor continuamente aplicada por uma lâmpada de 1 watt, a lâmpada bolinha, todo mundo sabe o que é uma lâmpada bolinha, imaginem uma lâmpada bolinha em cada metro quadrado dos 510 milhões de quilômetros quadrados da Terra, é isso que a energia do planeta está recebendo a mais do que aquilo que ela dissipa, continuamente, continuamente. então, outro dado muito importante em relação a isso, que acabou de sair desde o 15 de junho de 2021, acaba de sair esse trabalho, semana passada praticamente, satélites e dados oceanos revelam um aumento importante na taxa de aquecimento da Terra, e esse é o gráfico que interessa para a gente, o trabalho que foi feito conjuntamente pela NASA, ou seja, através de mensurações satelitares, e pela NOAA, ou seja, através de mensurações oceânicas, então, lá em cima e embaixo, são mais ou menos coincidentes, está vendo? A linha azul e a linha amarela são aquelas, exatamente, a linha amarela são da NASA, o TOA é top of atmosphere, o topo da atmosfera, e a planetary heat é o uptake, ou seja, é aquilo que está acontecendo in situ, aquilo que está acontecendo nos oceanos sobretudo, e vocês vejam que mais ou menos eles coincidem, o que reforça muito a ideia de que essas mensurações estão corretas, e houve, portanto, uma duplicação has double entre 2005 e 2019, como eu mostrei para vocês há pouco, mas isso fornece uma confirmação suplementar dessas mensurações anteriores. Chegamos, portanto, àquilo que nos interessa, porque até agora era tudo número, o que chega agora é o que está acontecendo na nossa pele, ou seja, é o aumento da temperatura e o aumento também do inibido do mar. Há uma aceleração muito grande disso, do aquecimento global, vejam que entre 1900 e 1980, um novo recorde de calor foi estabelecido a cada 13,5 anos, mas apenas de 81 a 2020, o trabalho donou, um novo recorde de calor foi estabelecido a cada 3 anos. Então, essas mensurações elas são muito confiáveis, por quê? Porque elas são praticamente coincidentes, os seis sistemas globais de mensuração de temperatura coincidem, tanto a NASA, quanto o Met Office, quanto o NOAA, quanto esse japonês, quanto o Copérnico, que é da Europa, quanto o Berkeley Earth, que é de Berkeley, na verdade, Berkeley. então você percebe que essas seis mensurações no começo elas tinham maiores divergências, mas a partir do momento em que se começa a ter uma maior precisão, inclusive, satelitar, nós temos uma quase coincidência absoluta, sendo que a NASA é sempre um pouquinho mais, porque ela tem mais postos de observação, digamos, então ela é capaz de medir de uma maneira mais precisa. Eu tendo a acreditar que a NASA é a que nos dá os resultados mais precisos, embora os outros cinco sejam igualmente quase coincidentes. Então, peguemos o da NASA. O que que mostra? Eu tento ver que tem uma ideia boa desse gráfico aqui, esse gráfico aqui é muito rico. Então, vamos pegar que existem três linhas aqui, três cores, a linha azul que é a que mostra as diferenças de temperatura ano a ano. A linha vermelha é aquela que mede a variação da temperatura a cada 132 meses, ou seja, a cada 11 anos. Por que 11 anos? Para dar conta do pequeno ciclo de radiação solar que ocorre a cada 11 anos. Então, para que a gente não seja enganado, para que estatisticamente isso não seja, não haja um ruído estatístico nisso, então eles colocam a cada 11 anos. e depois vocês têm o Best Linear Fit, ou seja, a evolução linear entre 1970 e 2015. Em relação ao quê? Em relação sempre ao período de base da NASA, que é 1880 a 1920. Eles consideram que esse período de 40 anos é o melhor período para se entender, para se estabelecer um ponto de referência. Outros falam 1850 a 1900, a NASA faz 1880 a 1920 por razões que não vêm aqui é o caso, mas são razões muito boas. Muito bem, vocês percebem o quê? Vou pegar de 1880 a 2020, vocês percebem que até mais ou menos 1980 havia uma espécie de montanha russa. Havia um aumento da temperatura, sem dúvida nenhuma, mas esse aumento da temperatura era um aumento muito zigue-zague. E aqui vocês têm esse pico aqui em 1944, mas o pessoal está achando que esse pico aqui foi uma mar durante a guerra, etc, etc, que em 1941, 42, 43, 44, isso aqui pode ter sido erro de mensuração. Então, a gente não precisa talvez necessariamente considerar isso aqui como uma mensuração muito segura. Beleza, em todo caso, que tenha havido e que não tenha havido, não importa, o que importa é que até aqui nós tínhamos um aumento muito em montanha russa. a partir do final dos anos 70, começo dos anos 80, aí vocês têm o quê? Vocês têm realmente um aumento muito mais... Então, isso caracteriza o quê? Uma primeira aceleração. Aí não tem mais montanha russa, não, aí a coisa sobe numa flecha, quase que em 45 graus, e a gente está, portanto, numa situação muito diferente. Isso caracteriza muito claramente uma primeira aceleração. Existe uma segunda aceleração? É muito cedo para saber ainda, porque são cinco anos. Veja que em 2015, aqui é um grau, nós chegamos aqui em um grau. Aí em 2016, bom, teve esse super-elninho junto com o 1998, que deu esse salto gigantesco, foi 17, 18, 19, 20, aí volta, mas aqui já, esse retorno aqui, já é um retorno sem-elninho. E aqui cai novamente, mas não chega ainda a bater, não sei o que, é por causa do laninha de hoje. Isso aqui são dados de maio, abril, maio, deste ano de 2021. O que aconteceu aqui? Olha, nessa onde está essa flechinha aqui, houve um aumento de 1,3 graus Celsius segundo a NASA em relação ao período de 1880-1920. Quando eu falo isso, falo o quê? Obviamente, aquecimento médio, global, superficial, terrestre e marítimo combinados, o marítimo é muito mais lento que o terrestre, em relação a um período de bases. O período de bases seria, no caso aqui, 1880-1920. Que haja, talvez, uma segunda aceleração é cedo ainda para afirmar, mas há indicadores que apontam para essa possibilidade. Então, isso aqui é o texto da NASA. Então, a temperatura global em 2020 foi 1,3 graus Celsius em relação ao período pré-industrial. E os seis últimos anos foram os mais quentes dos registros históricos. E os 10 mil anos mais quentes estão todos no século XXI. Então, isso aí é o James Hansen, o papa da questão do aquecimento global. e essa é a turma dele. O Gavin Schmidt é o atual diretor do Goddard Center for Space Studies. O James Hansen é o diretor aposentado, o ex-diretor. Então, é possível que estejamos entrando, portanto, no segundo estágio da aceleração do precipício global. Primeiro estágio, 1970-2014. Segundo estágio, 2015-2020. Repito, 2015-2020 não é suficiente ainda para caracterizar um segundo estágio, mas é possível que nós estejamos entrando nele. 2015 é o ano em que se cruza um grau Celsius no aquecimento global terrestre-marítimo combinado em relação ao período pré-industrial. Um outro dado que é importante que foi proposto pelos cientistas da Chiang Mai University e que são bastante coincidentes com o Goddard Institute é que houve, de fato, uma aceleração. Se vocês compararem esses dois períodos, 1970-2014, vejam essa linha aqui, e essa linha falou o quê? Um aumento de 0,17 graus Celsius por década. A NASA fala em 0,18 e outros dados falam em 0,19, mas é a mesma coisa, vai 17, 18, 19, isso é uma variação que não é importante. Entre 2008 e 2017 haveria, então, um aumento de 0,43 graus Celsius por década, nesta década, e se vocês medirem o que a NASA fala, ela dá 0,42? É praticamente a mesma coisa, então nós teríamos, efetivamente, nessa última década, 2008 e 2017, um aumento, um ritmo, que se multiplicaria, o ritmo dele se multiplicaria por 2,5. Esse que é o problema. O problema maior do aquecimento global não é tanto a temperatura em si, mas a rapidez fulminante e crescente do seu momento, porque essa rapidez é que dificulta e no limite pode inviabilizar a adaptação não só da nossa espécie, como de tantas outras milhões de espécies, sobretudo eucariosas, porque as bactérias talvez tenham mais facilidade de se adaptar a isso, mas aquelas que são, sobretudo os vertebrados, mesmo os invertebrados, todos estamos no mesmo barco no sentido de uma dificuldade cada vez maior de adaptação em relação a isso. Futuro imediato do aquecimento. Bem, nós temos dois elementos que são muito interessantes. Um é o Met Office. A cada ano eles fazem uma projeção dos próximos cinco anos. Então, em 2019, o Met Office fez esse forecast, essa projeção, essa previsão, e o que ele fala, essa bifurcação aqui, essas linhas pontilhadas mostram até onde pode ir, segundo estatisticamente para eles, seria até 1,57 graus Celsius até 2023, ou poderia diminuir até 1,03. Vejam que não abaixa mais de 1 grau Celsius. Qualquer que seja a desaceleração momentânea por causa da variabilidade natural do planeta, etc., etc., não se chegaria mais a menos de 1 grau Celsius. Na média, nós teríamos 1,3 graus Celsius entre 2019 e 2023, ao menos um ano, vejam que é muito claro isso, ao menos um ano, poderia estar entre 1,57 e 1,03. 1,57, a mais de 1,5, o Met Office falava em 10% de chances. Uma chance que ele considerava portanto remota, 10%, uma chance remota, etc., etc. Bom, a Organização Meteorológica Mundial por sua vez faz seus mesmos cálculos e em 2020, o que ela disse? Ela disse que entre 2020 e 2024, ou seja, nos próximos cinco anos, haveria 24% de chances de que pelo menos um ano até 2024 seja ao menos 1,5 grau Celsius mais quente do que a média do período pré-industrial. E o que é importante? Essas chances aumentam com o tempo. Esse é o texto deles. O que é que eles falaram agora? Eles falaram que entre 2021 e 2025, até então era 2020 e 2024, agora 2021 e 2025, há 40% de chances de que um ano nos próximos cinco anos seja ao menos 1,5 grau Celsius mais quente e as chances aumentam com o tempo. Vejam aqui, né? It's about as likely as not, 40% de chance, that one of the next five years will be at least 1,5 degrees Celsius warmer. And the chance is increasing with time. E aqui vocês veem exatamente as chances aqui, está vendo? Isso aqui mostra para vocês as chances. Então aqui nós já estamos, veja, na verdade é um pouco mais de 40, eles arredondaram, né? Mas ou seja, estamos quase em 50%, é quase você jogar uma moedinha para cima em termos de se nós vamos até 2025, termos um ano. Veja, um ano significa que não é que nós chegamos irreversivelmente a essa temperatura, mas batemos nessa temperatura pela primeira vez. nós batemos, veja, pela primeira vez em um grau Celsius em 2010, mas só em 2015 é que nós cruzamos irreversivelmente. Então esse é o ponto que a gente tem que ter em mente, né? Qual é a correlação que existe entre temperatura e concentração atmosférica de CO2? Nós tivemos 415 PAPs por milhão em 2020, na média, chegou até 417, mas na média 415, aumentando 2,5 a 3 partes por milhão. E o que nós temos aqui? Que quando chegarmos em 430 partes por milhão, nós teríamos uma correlação com um aumento da temperatura de 1,5 graus Celsius. Então, e nós chegaríamos, se nós continuarmos aumentando 2,5 a 3 partes por milhão por ano, nós chegaremos em 430 em 2024, 2025. Portanto, tudo bate, tudo bate, e aí nós temos o quê? para calcular isso, temos aquele que eles chamam de carbon budget, ou seja, qual é o orçamento de carbono que nós podemos ainda emitir para manter uma certa probabilidade de não ultrapassarmos 1,5 graus Celsius. Essas probabilidades são 33%, 50%, 66%. Então, o que fala, por exemplo, o Climate Central e o Carbon Brief também, os dois, mais ou menos, o Carbon Brief é o que estou mostrando aqui agora para vocês, ele fala, para que haja um aquecimento, para que nós, as chances, 33%, 50% e 66% de não ultrapassar um aquecimento bem global de 1,5%, para 66% de chance, portanto, uma chance mais segura, é zero. Nós não poderíamos mais emitir nenhum grama de CO2 em 2021. Evidentemente, nós estamos emitindo, portanto, é claro que nós teremos, para que tivéssemos 50%, temos ainda esse pouquinho de anos aqui, para que nós tivéssemos 33%, nós teríamos ainda esse tantinho aqui, que significaria mais ou menos uns 10 anos. Aqui seria 25%, seriam uns 10 anos, mais ou menos. Para termos uma pequena chance de não ultrapassar 1,5%, para termos uma boa chance de não ultrapassar 1,5%, 66%, nós teríamos que não emitir mais nada. Nós já sabíamos disso desde ou menos 2016, na verdade. O Chris Field, o co-diretor do IPCC, vejam, é muito importante ele levar em contração o seguinte, o IPCC é uma coisa, o cientista do IPCC é outra, o que ele fala não é aquilo que o IPCC fala. Por quê? Porque ele pode se permitir, não é um painel intergovernamental, não está sujeito à censura ou em uma série de outras circunstâncias dos governos. Então, eles emitem opiniões que são, a meu ver, muito mais relevantes do que aquilo que está escrito no relatório para permitir o título em termos de projeções. Em termos de projeções. Então, a meta de 1,5 graus Celsius parece agora impossível ou ao menos uma tarefa muito, muito difícil. Isso ele disse, declarou o The Guardian em 2016. Era o co-diretor do IPCC, Chris Field. A mesma coisa o Kevin Trenberth, já falamos do Kevin Trenberth lá atrás, quando ele estava, quando estava me falando a questão do desequilíbrio energético da Terra. Esse é um dos grandes caras também, um cara do National Center for Atmospheric Research de Los Angeles e ele fala não veja em absoluto como não ultrapassaremos o limite de 1,5 graus Celsius na próxima década ou num prazo similar. Mesma coisa, uma declaração que ele faz ao New York Times em 2016, logo depois, portanto, do Acordo de Paris. E o Schwell Ruber, que é, digamos assim, o patriarca dessas pesquisas na Europa, foi o diretor, hoje é diretor emérito, criador e diretor emérito do Prostam Institute for Climate Impact Research, ele afirma vamos perder a meta com certeza, isso para ele é alguma coisa que em 2018 ele declara isso. Então, para que a gente mantivesse essa possibilidade de não ultrapassar, nós teremos que cair, veja aqui, isso aqui é 2020, está vendo? Nós teremos que cair com essa rapidez até 2030 ou com uma rapidez um pouco menor para termos uma chance grande, 2,7% ao ano de queda das emissões ano a ano todos os anos a partir de 2020 para que a gente tivesse uma boa chance de não ultrapassar 2 graus Celsius e 7,6% ao ano de decréscimo todos os anos. Para que tivéssemos 1,5% é bom lembrar que a Nature acabou de publicar um artigo mostrando que o decréscimo das emissões durante 2020 durante o ano da pandemia foi de 6,4%, bem menos do que 7,6%. Bom, o Climate Central fala que nós vamos ultrapassar portanto isso entre 2025 e 2030 nós estamos nessa linha vermelha linha vermelha é a linha 8,5 watts por metro quadrado ou seja é o que eles chamam de business as usual ou seja continuamos no futuro tal como estamos vindo do passado uma mitigação importante se nós tivéssemos nessa linha verde aqui ainda assim que é de 2,6 aquela com bruscas reduções de emissões nós ultrapassaríamos ainda assim por volta mas veja só mais tarde por volta de 2040 nós ultrapassaríamos 1,5 grau Celsius mas o importante é que nós nos manteríamos muito próximo de 1,5 isso aqui é o sonho do Acordo de Paris é um sonho que por enquanto é apenas um sonho mas existe uma chance quer dizer nada na ciência nada na física do planeta nos impede até o momento de termos uma meta muito importante a questão é não portanto da ciência da física mas é uma questão da sociedade é isso que está nos levando ao vermelho aqui esse vermelho nós chegaríamos portanto a 4 graus Celsius já no quarto quarto do século XXI beleza o que que fala o IPCC em 2007 já o quarto relatório ele fala naquela linguagem cifrada que teria que ter uma bola de cristal um pouco para entender mas é bonitinho o que ele fala qualquer meta de estabilização das concentrações de CO2 acima de 450 quartos por milhão veja que estamos em 415 430 chegamos em 2025 450 tem uma probabilidade significativa de desencadear um evento climático de larga escala não poderia ser mais British essa assim mais digamos assim eufemístico um evento climático de larga escala significa 2 graus Celsius é isso que eles estão querendo dizer bom falemos do oceano falei até agora portanto das mudanças climáticas eu não quero me estender em 2100 tudo isso pra mim não interessa interessa pra mim aquilo que vai acontecer no próximo decênio no máximo no segundo quarto do século aceleração recente futura da taxa de elevação média do nível do mar o que que fala o Kim D'Arra e o codiretor do IPCC do último relatório o nível médio global do mar continuará a se elevar mas a uma taxa mais rápida que a observada nos últimos 40 anos vejam essa é a elevação cada vez maior de 93 a 97 nós tínhamos uma média anual de um aumento nível médio do mar do oceano de 1,5 milímetros por ano entre 98 e 2012 nós passamos nós dobramos isso passamos pra 3,2 milímetros por ano entre 2012 e 2017 essa linha vermelha aqui nós tivemos uma média anual de 5 milímetros por ano de aumento médio tá médio porque em partes certas partes ela aumenta menos outras partes aumenta mais esse é o médio em 2018 e 2019 nós chegamos a 6,1 milímetros por ano ou seja bem mais de meio centímetro por ano e é exatamente isso que o John Englander que é um grande especialista do assunto esse é um gráfico que eu tiro dele do trabalho do livro dele the rate of global sea level rises now accelerating exponentially nós estamos acelerando isso exponencialmente de tal maneira que a taxa da elevação está dobrando a cada 12 anos isso o Englander fala muito claro não quero dizer que nos próximos 12 anos vai dobrar de novo mas é isso que está acontecendo pode ser que não dobre pode ser que seja até mais que o dobro não importa mas o que importa é que o que está acontecendo é isso e esse gráfico é mais importante ainda porque é o gráfico do Noah que ele mede as quatro linhas de cores diferentes aqui azul, verde, amarelo e vermelho mostram os cenários possíveis o high scenario está vendo o high intermediary intermediary high intermediary intermediate low e low então isso aqui seria até 2030 que é o que me interessa até 2030 em relação a o que? em relação a 1992 por que 92 é importante? porque 92 é que você começa a fazer as coisas a partir de satélites essas mensurações de satélites muito mais precisas do que aquelas boias que eles colocavam no mar que eram muito mais imprecisas muito bem o que significa isso? significa que o que é essa linha cinza aqui essa linha toda borrada cinza isso aqui são as observações isso aqui são as projeções essas quatro linhas aqui são as projeções e essa linha toda borrada aqui são as observações e o que isso mostra? as observações que foram feitas até 2016 mostra o que? mostra que as observações estão exatamente no centro estatístico ou seja está bem no centro do que seria o intermediate high e o intermediate low e portanto elas estão muito essas projeções são muito precisas isso nos leva a um aumento de 14 centímetros acima do ano do nível de 1992 quando já havia tido um aumento de alguma coisa da hora de 20 menos de um pouco menos de 20 centímetros então claramente uma aceleração fala o Science nesse trabalho de 2020 seas are rising faster than ever estão aumentando mais rápido do que jamais entre 2040 e 2060 o nível médio do mar terá subido 25 centímetros acima do nível de 2000 perdão momento em que inundações que ocorreriam a cada 100 anos podem se tornar anuais e esse trabalho é um trabalho que foi publicado na Nature Communications novos dados da elevação triplicam as estimativas da vulnerabilidade global em relação ao aumento do nível do mar e das inundações costeiras esse pessoal que publicou isso esse Scott Culp esse pessoal trabalha no Climate Central é um grupo de cientistas lá dos Estados Unidos lembro agora se é de Yale ou de uma universidade lá do Nordeste dos Estados Unidos e eles publicaram um trabalho muito importante que está aqui nesse site no site deles que chama-se Futuro Inundado a vulnerabilidade global ao aumento do nível do mar é pior do que provavelmente tinha sido compreendida um trabalho que foi publicado agora em 2019 pego só esse dado para você um trabalho longo mas esse trabalho esse aqui é o que dá mais melhor ideia da coisa então eles mostram que até recentemente as medições as mensurações eram feitas por esse SRTM que era o Shuttle Radar Topography Mission da NASA eles estão discordando da NASA eles estão dizendo que na verdade a NASA está fazendo uma mensuração que não está levando em consideração certos acidentes da costa eles estão medindo só o nível do mar mas não estão medindo a relação do nível do mar com a costa com os acidentes específicos da costa a topografia do terreno litorâneo então eles propõem então um outro modelo que se chama Coastal Dam Dam significa Digital Elevation Model e eles mostram portanto um aumento muito grande ou seja segundo o SRTM da NASA até 2050 no cenário de diminuição pequena diminuição não muito grande diminuição mas ainda assim diminuição das emissões que é o 4.5 nós teríamos na China seis países da Ásia 29 milhões Bangladesh 5 milhões Índia 5 milhões 9 milhões 5 milhões que números são esses? são pessoas que estão vivendo hoje em terrenos que estarão abaixo da maré alta por volta de 2050 segundo os dados do Climate Center então a NASA falaria o total seria alguma coisa da ordem de 79 milhões de pessoas e o pessoal do Climate Center está falando em 300 milhões de pessoas portanto um aumento de 221 milhões de pessoas a mais do que os cálculos da NASA o que é importante a gente lembrar é uma coisa que é importante o IPCC veja gente o IPCC tem feito um trabalho magnífico do ponto de vista das projeções do aquecimento global as observações têm confirmado desde o primeiro relatório de 1990 tem confirmado mais ou menos as projeções que são coligidas o IPCC não faz pesquisa ele colige pesquisas mas essa avaliação da literatura científica tem sido uma avaliação muito importante no que se refere ao aquecimento global no que se refere à elevação do nível do mar eles erraram e erraram meio feio então a elevação do nível do mar tem sido muito mais rápida do que as projeções coligidas pelo IPCC até em 2070 nós temos isso 136 cidades portuárias com população de mais de um milhão que são mais vulneráveis à elevação do nível do mar até os anos 70 52 na Ásia 17 nos Estados Unidos 14 na América do Sul 10 quase 10 no Brasil então esse é um trabalho que foi publicado já faz tempo veja em 2011 mas é um trabalho muito bonito muito bem feito mostrando exatamente a vulnerabilidade dessas cidades portuárias com mais de um milhão de habitantes no Brasil esse livro aqui que é o livro bíblia da gente hoje em dia quando se trata de Brasil foi publicado pelo Nobre pelo Marengo pelo Wagner Soares segundo o painel brasileiro de Muitas Climáticas 2016 as áreas costeiras mais vulneráveis no Brasil são o litoral de Santa Catarina cidades de Santos e Guarujá o estado de São Paulo e Recife e Rio de Janeiro o Brasil é um dos países mais afetados pelo avanço das águas em sua zona costeira 16 milhões de pessoas podem perder suas casas antes de 2006 então essa é uma projeção do painel brasileiro que eles estão levando em consideração isso aqui é Santos o que está em verde e o que está em azul é aquilo que estaria até 2050 frequentemente inundado pelo mar isso aqui é a ponta da praia essa parte aqui é azul e aqui é a parte do noroeste de Santos que é a parte mais pobre de Santos aqui é o porto de Santos muito bem o aumento das ressacas e isonações se intensificaram nos últimos 15 anos em Santos vejam a inundação costeira ou enchente e a ressaca as duas coisas e elas estão claramente em aceleração muito bem chegamos e portanto ao climate damages ou seja os danos os impactos concretos causados pelas mudanças do sistema climático e isso aí vai ser o trabalho que eu vou dar no segundo semestre mas vou pegar só uma questão que é o custo humano do desastre que foi feito pelos escritórios das Nações Unidas para redução de risco de desastres e eles comparam o que? eles comparam o ventênio 2000-2019 com o ventênio anterior ou seja 1980-1999 então isso aí é o press release deles aumento impressionante das emergências climáticas nos últimos 20 anos isso aqui é só uma ideia do que aconteceu por exemplo em outubro no México uma hurricane o furacão Michael em outubro de 2018 acho que sobrou coisa nenhuma então desde 2000 7348 eventos meteorológicos extremos fortemente de secas inundações e incêndios florestais causa 1 milhão e 230 mil mortes 4,2 bilhões de pessoas afetadas e 2,97 trilhões de dólares de prejuízo ondas de calor e secas serão a maior ameaça na próxima década à medida que as temperaturas continuam a aumentar por causa dos gases de efeito estufa essa é uma citação do trabalho deles e aqui é bem interessante isso vocês mostram o que? mostra o que entre 80 e 99 houve desastres reportados bem documentados governamentalmente reportados para a ONU 4.212 no decênio sucessivo 7.348 portanto mais 3.136 número de mortes 1,19 milhão 1,23 milhão e aqui é muito interessante porque houve um aumento vejam praticamente dobrou o número de desastres mas aumentou apenas entre aspas 40 mil mortes e isso reflete claramente uma adaptação nós estamos claramente nos adaptando adaptação tem limites mas nós estamos por enquanto conseguindo nos adaptar a essas mudanças o total de pessoas afetadas passou de 3,25 para 4,3 bilhões de pessoas ou seja um aumento de 780 milhões com um aumento repito de 40 mil mortes percebem portanto capacidade de se preservar por enquanto que é muito grande e as perdas foram gigantescas praticamente dobrou o número de 1,34 trilhão de dólares desses desastres naturais vejam estamos falando de desastres naturais pode colocar aspas naturais mas eu quero dizer que não é desastre por guerras desastres causados deliberadamente pelos humanos mas desastres naturais nesse sentido o que fala o relatório eventos extremos tais como inundações tempestades ondas de calor secas e incêndios florestais contam em quase 91% de todos os desastres naturais que foram registrados nos últimos 20 anos praticamente não é terremotos portanto não são coisas que estão ligadas a mudança ao desequilíbrio ambientais do planeta mas 91% deles estão vinculados aos desequilíbrios ambientais e aí vocês veem claramente isso o número os desastres o total de desastres por tipo entre 1980 e 1999 então houve 263 secas entre 1980 e 1999 mais 338 portanto mais 75 mais 28% e assim vai então os cinco maiores aumentos decorrentes são decorrentes da emergência climática ondas de calor extremo multiplicaram-se por 3,32 as inundações se multiplicaram por 2,3 os incêndios florestais foram 46% maiores os furacões foram 42% maiores e as secas 28% maiores claramente portanto vocês veem que aqui veja houve um aumentinho da atividade vulcânica 34% é houve mas não é uma coisa que seja significativa nesse quadro declaração da diretora desse relatório essa é uma pessoa que trabalha na Universidade de Luvã na Bélgica Debarati Guha Sapir que é diretora do Centro para Pesquisa sobre Epidemiologia dos Desastres o CRED e ela fala o futuro da humanidade afigura-se desolador se este nível de crescimento de eventos meteorológicos extremos nos próximos 20 anos continuar ondas de calor serão nosso maior desafio nos próximos 10 anos especialmente nos países pobres efetivamente o que está acontecendo nos Estados Unidos agora que não é um país pobre muito pelo contrário e sobretudo na Califórnia que é uma das regiões mais ricas dos Estados Unidos está se falando numa mega drought ou seja numa super seca uma mega seca que emergindo no oeste americano pode ser pior do que qualquer uma delas nos últimos 1.200 anos e aí vocês têm um quadro entre 2000 e 2021 do nível de gravidade das secas no sudoeste americano que vai desde anormalmente seco que é esse clarinho aqui até uma seca excepcional e aí vocês veem que em 2021 praticamente mais da metade de todo o sudoeste americano está com uma seca excepcional Potential Liability finalmente não dá para trabalhar isso longamente acho que uma frase a meu ver resume bem isso não temos evidência de que o excecimento de 1,9 graus celsius é algo que se possa lidar facilmente e 2,1 graus celsius é um desastre esse é o Brian Hoskes diretor do Grand Hand Institute do Imperial College de Londres e por que que isso é um desastre porque 2 graus celsius deixará a terra mais quente do que ela foi há milhões de anos há milhões de anos esse é o trabalho do Real Climate o Gavin Schmidt o Michael Mann etc e efetivamente se vocês pegarem então essa esse panorama esse gráfico que dá o panorama da temperatura da terra nos últimos 500 milhões de anos e vocês veem o que é um gráfico logaritmo começa com 0,5 mil anos e depois passa para milhões de anos então senão o gráfico iria até a esquina né então de 0 anos né atual portanto nos últimos 11 mil anos ou seja o holoceno praticamente veja a temperatura permaneceu estabilíssima aumentando 0,5 para cima 0,5 para baixo em relação ao período de 1960 e 1990 nós vamos chegar em 2 graus 2 graus aqui ó ultrapassar 2 graus um pouquinho só por volta de 3 milhões só 3 milhões de anos atrás é que nós tínhamos uma temperatura da ordem de 2 graus celsius acima do período pré-industrial aliás aqui não é o caso do período pré-industrial é o caso do período 1960 1990 e aí bom evidentemente quando o PTM aqui o máximo termal do paleoceno e o eoceno nós tínhamos 14 graus nessa época dos dinossauros tinha camelos na antártida tá certo então não é que o planeta terra não tenha conhecido temperaturas muito mais elevadas inclusive no hemiano aqui mais ou menos 120 mil anos atrás pode ser que tenha chegado já a 2 graus celsius por um momento muito rápido esse último período interglacial entre o terceiro e o quarto período do glacial o problema é que é a rapidez disso então na história geológica transições de atmosfera de baixo CO2 para as de alto CO2 aconteceram tipicamente a taxas de menos de um centésimo de milésimo de grau por ano nós aumentamos um grau em 100 anos estamos recriando o mundo dos dinossauros cinco vezes mais rápido o João José não se refere a liability não se refere a esse passivo essa vulnerabilidade acho que a frase do João José que foi vice-presidente do IPCC em 2017 eu acho que ela é bem sucinta é bem dá uma boa ideia penso que não poderemos nos adaptar no aquecimento de 3 graus celsius e que viveremos conflitos maiores veja não nos adaptar do ponto de vista da espécie mas nos adaptar do ponto de vista da civilização é claro que nós vamos nos adaptar em termos de espécie talvez não consigamos nos adaptar com temperaturas muito mais altas tipo 8 graus mas a 3 graus sim nós vamos nos adaptar como espécie o problema é que a civilização não funciona a 3 graus faço quatro considerações finais primeira o clima e a biodiversidade são sistemas inextricabilmente conectados entre si e com os futuros humanos citação não é nem uma situação é o título é o subtítulo desse workshop que foi feito pelo IPCC e pelo PBS agora junho de 2021 esse mês mostrando exatamente a interrelação a interdependência enorme entre o sistema climático e a biosfera isso que eles falam esse assunto essa matéria que foi publicada pelo The Guardian a respeito disso que se chama crise do clima e da natureza resolvam-se os dois problemas conjuntamente ou não se resolverá nenhum por exemplo as florestas são essenciais para diminuir as concentrações o CO2 por exemplo não é um exemplo só para entre outros muitos no meu entender na realidade ou se atacam conjuntamente as crises nos três sistemas ou seja o sistema climático a biosfera e a questão da poluição química industrial ou não se resolve nenhum está faltando ainda um painel intergovernamental sobre a intoxicação dos organismos existem relatórios do Lancet que são muito importantes mas não são governamentais eu acho que era urgentemente necessário se criar agora um IP não sei o que um painel intergovernamental sobre a poluição digamos assim então interdependência no modo de funcionamento dos impactos do sistema energético do sistema alimentar do sistema químico industrial o sistema alimentar é ao mesmo tempo o maior responsável pelo declínio da biodiversidade e por ao menos 30% das emissões de gases de efeito estufa a pecuária não apenas emite 10 a 100 vezes mais gases de efeito estufa do que alimentos vegetais por unidade de produto ela também usa 10 a 100 vezes mais terra isso o Pete Smith da University of Aberdeen na Escócia bem portanto há uma sinergia muito importante entre os impactos dessas três ameaças que a meu ver na sua sinergia representam sim um risco existencial a nossa espécie e a muitas outras espécies climática perda de diversidade e intoxicação dos organismos isso aqui não age separadamente separadamente elas não representam uma ameaça existencial no seu conjunto e agindo em sinergia sim elas podem representar uma ameaça existencial a nós segunda consideração estamos no decênio decisivo eu adoro essa fotografia do Robert Watson porque diz tudo a meu ver muito mais do que as palavras dele o tempo para a ação era ontem ou anteontem proteger a biodiversidade é tão importante quanto combater as mudanças climáticas isso é a declaração que ele faz para o The Guardian no Miliberpense em 2018 ou 2019 em 2018 portanto nós estamos no decênio decisivo eu cito uma frase importante do IPCC desse relatório desse workshop que foi feito entre o IPCC e o IPBS na página 8 eles dizem em cenários de aquecimento associados a pouco sucesso na mitigação do clima ou seja a RCP 8.5 projeta-se uma ruptura abrupta da estrutura função e serviços ecológicos nos sistemas marinhos e tropicais até 2030 seguida pela ruptura das florestas tropicais e pelos sistemas de mais alta latitude até 2050 se vejam claramente portanto a relação fundamental quase de causalidade recíproca entre a questão do clima e a questão da biodiversidade e ao nível de urgência até 2030 eles estão falando não é um futuro remoto o que nós precisamos fazer para que a gente não tenha um descontrole do aquecimento global nós temos que ter reduções abruptas nas emissões até 2030 o que é que fala o IPCC em 2018 nós temos que diminuir em 45% até 2030 as nossas emissões em relação aos níveis de 2010 então isso aqui mostra bem claramente 2010, 17 2030, 2050 nós temos que zerar as emissões líquidas 2010 nós estamos mais ou menos em 38 2019 nós chegamos em 43 2030 nós temos que estar em 18 gigatoneladas 2048 2050 não estamos fazendo isso não estamos fazendo nem perto disso portanto o que fala o nosso querido professor Sir David King que é uma espécie de guru científico lá da Inglaterra o que fizermos nos próximos 10 anos determinará o futuro da humanidade nos próximos 10 mil anos e a conclusão é exatamente essa mesma coisa do Schell Huber a mudança climática está agora chegando no fim da partida a questão é a verdadeira sobrevivência da nossa civilização nós temos que diminuir as emissões até 2030 aos níveis de 1978 está certo isso aqui que mostra exatamente os níveis das emissões até 78 nós estávamos mais ou menos em 18 gigatoneladas devem cair portanto em 2030 voltar para 52 anos atrás mas isso não é o mais importante o mais importante é isso é que nós temos que até lá voltarmos aos níveis de 1955 em termos de emissões per capita porque é claro aumentou muito a população desde então e então após quando nós zerarmos nós temos que passar a emissões negativas para mantermos nos mantermos em 1,5 nós vamos ultrapassar 1,5 mas poderíamos cair de novo é um overshoot nós vamos ultrapassar com certeza 1,5 mas se nós fizermos a lição de Casas nós teríamos que ter diminuído de 50% até 2032 e 0 em 2050 ou 50% em 2038 para termos o azul é 2 graus e 0 em 2065 são dados que são um pouco variados de um grupo de pesquisa para outro mas basicamente são convergentes terceira questão a questão ambiental é uma questão política um quarto sistema domina os três sistemas o energético alimentar e o químico industrial o sistema econômico globalizado ele é o que retarda as políticas mitigatórias das três crises socioambientais a inovação tecnológica é mais do que nunca necessária mas não há bala de prata tecnológica não adianta a gente achar que a gente vai tirar o CO2 da atmosfera tudo isso aí é ficção científica no momento a solução é política a solução está nesse pessoal que está em cima da gangorra não está no pessoal que está embaixo no indivíduo que está embaixo da gangorra e aí vocês veem a concentração gigantesca disso um trabalho que foi publicado um trabalho magnífico que foi publicado em 2011 o pessoal lá do ETZ de Zurique uma espécie do MIT de Zurique eles fazem um trabalho chamado The Network of Global Corporate Control controle corporativo da rede global corporativa eles detectam que existe uma superentidade ou seja 147 conglomerados controlam 40% do valor de 43.060 multinacionais a partir da base de dados de 2007 de 37 milhões de empresas investidores em 194 países uma superentity o que é isso? os membros desse núcleo duro tem em média vínculos com outros 20 membros desse mesmo núcleo 3 quartos 3 quartos das propriedades desse núcleo estão nas mãos de empresas do próprio núcleo menos de 1% das corporações controlam 40% de toda a rede corporativa 75% desse núcleo são entidades financeiras o que está em vermelho aqui é europeu o que está em azul é americano o que está em chinês é verde e eles não colocaram os chineses os chineses hoje estariam aqui claramente isso em 2011 não era tão claro ainda a Nestlé a Pepsi a Coca-Cola a Unilebra a Danone a General Mills etc essas 10 companhias controlam toda a produção de alimentos ultraprocessados do planeta ou pelo menos do ocidente então basicamente essas 10 é que controlam o que vocês veem no supermercado que está dentro de um pacotinho venza das 6 maiores corporações globais de cart JBS Brazilian Food que é a ex-perdigão e sadia Tyson, Cardil, Vion e o WH Grupo que agora comprou o Smithfield que é um grupo chinês 3 megas corporações controlam 72,6% da agroquímica do planeta elas controlam tudo toda a agroquímica do planeta está nas mãos dessas 3 megas corporações as mesmas corporações controlam sementes Monsanto Singenta Tipon Bayer Dow etc portanto não há como atacar as crises interligadas desses 3 sistemas o energético alimentar e o químico industrial sem mudanças capazes de democratizar o arcabouço jurídico-político que legitima as tomadas de decisão relativas aos recursos e aos investimentos estratégicos para a humanidade a biosfera e a estabilidade do sistema climático corolário disso a complexidade do antropoceno é qual? mais do que nunca é a indissociabilidade cada vez maior entre ciência e política e portanto entre ciências da natureza e ciências humanas eu prefiro em geral a palavra humanidades porque eu acho que o pessoal que trabalha com ciências humanas não está fazendo ciência está fazendo outra coisa que é tão importante quanto mas não é ciência mas eu prefiro ser que não é ciência quarta questão crescimento da economia mesmo a taxa de 1% é impossível que haja um crescimento a longo prazo num mundo finito aumento da eficiência tecnológica e da reciclagem não compensam a médio prazo um aumento exponencial do uso de energia bem como de extração produção consumo e descarte de material vejam o tempo de duplicação num crescimento exponencial é o seguinte se nós crescemos 1% qualquer coisa que cresça 1% ao ano duplica em 72 anos qualquer coisa que cresce 2% ao ano duplica em 36 anos qualquer coisa que cresce em 3% ao ano duplica em cada 23 anos mas o planeta não duplica a cada 23 anos e essa é a meta do FMI é um crescimento de 3% conclusão final a condição sine qua non de possibilidade da manutenção das civilizações humanas é a capacidade de evoluir mantendo baixas taxas de consumo de energia e materiais hoje nós usamos mais de 50 150 vezes mais energia do que antes da revolução industrial e o consumo continua aumentando em 2007 o consumo da humanidade era de 0,5 zeta joules algo como 9,7 milhões de bombas de Tuxima na base de 25.437 bombas por dia essa é a imagem com a qual eu sempre termino tudo que eu falo nós estamos na pirâmide da esquerda nós temos que partir para o círculo da direita a destruição da rede da vida decorre de uma economia incapaz de se perceber como um subsistema da ecologia é isso aí gente falei mais do que eu devia eu queria pensar em uma hora e 15 mas deu mais que isso deu uma hora e meia Puxa Luiz Obrigada Luiz Obrigada Eu que agradeço Eu vou passar para as perguntas do fórum Legal Vamos lá O Gabriel começa perguntando Gabriel Perigio Araújo É possível correlacionar diretamente esse aumento da temperatura de ao menos 1,5 graus Celsius nos próximos 5 anos com aumento de eventos extremos hidrometeorológicos e assim ajudando a convencer a tomada de decisão da gestão pública de medidas de adaptação a desastres relacionados a MCG no curto médio prazo Eu não sei o que é MCG Olha se eu entendi bem correlacionar o aumento de 1,5 ao aumento dos eventos meteorológicos extremos Sim Veja o que é muito interessante é que a cada ano a cada ano o pessoal de Davos faz uma enquete perguntando para eles quais são os 10 maiores riscos para os negócios em termos de probabilidade e em termos de impacto Os eventos meteorológicos o ano agora recentemente foram 650 entre os donos do mundo o pessoal que vinha de latinho para Davos o que é que eles responderam que o maior risco para os negócios nos próximos 10 anos termos tanto em termos de probabilidade quanto em termos de impacto seria uma nova pandemia mas em segundo lugar é eventos meteorológicos extremos então claramente eles estão muito preocupados eles estão muito preocupados eles não estão fazendo nada de muito significativo para mudar isso mas que eles estão preocupados estão então é claro que por causa de prejuízo gigantesco eu mostrei para vocês que havia um prejuízo de quase 3 trilhões de dólares em prejuízos nos últimos 20 anos em termos de eventos meteorológicos extremos de desastres naturais entre aspas então claro sim existe uma correlação que é muito consciente de parte digamos assim daqueles que controlam as decisões estratégicas em termos financeiros sobre isso o problema é saber em que medida eles são capazes de agir em consequência da sua consciência e por enquanto nós não estamos vendo isso eu volto ao ponto de sempre que é o seguinte enquanto não houver um mínimo de governança global nós não vamos conseguir fazer grande coisa porque o Brasil há 50 anos destrói a sua floresta amazônica e ninguém até agora puniu o Brasil então se não houver algum nível alguma instância de governança global capaz de assumir um caráter mandatório não acredito que nós façamos grandes progresso pelo mesmo ritmo necessário Bom tem uma pergunta da Letícia Rize dizendo professor gostaria de saber por favor se o senhor saberia informar sobre o impacto do veganismo na redução dos gases de fita e sulfa gerados pela pecuária Bom veja o impacto do veganismo não o benefício do veganismo o benefício do veganismo seria enorme a gente sabe os dados o IMPA fala isso 80% historicamente falando o próprio o próprio como é que chama ali do Tasso Azevedo essa grande mensuração que o Tasso Azevedo está fazendo o mapa biomas é o mapa biomas exatamente mostra muito claramente que em caso a criação de pastos foi que apresentava 82% 83% da 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 desmatamento da Amazônia o IMPA fala em 80% eles estão falando em 88% nós estamos nessas águas mais ou menos ou seja grande parte do desmatamento da Amazônia advém da criação de pastos e 80% da carne produzida no Brasil é consumida por nós então não é que não é questão da soja não é a gente mesmo que está comendo essa carne então sim desde logo isso agora o consumo de água o consumo de água de terra de extensão de terra não é que eu estava mostrando lá para vocês o que fala aquela lá da Universidade de Albertina 10 a 100 vezes maior o consumo de água na produção de alimentos baseados em proteínas animais em nutrientes animais portanto os italianos fizeram uma pesquisa bem interessante sobre isso eles mostraram eles fizeram fizeram três grupos acompanharam três grupos um de onívoros um de vegetarianos e um de veganos no que se refere ao consumo de água a diferença entre o vegano e o vegetariano não é grande porque o o vegano também consome muita água digamos assim em relação ao vegetariano é uma diferença quase insignificante no que se refere ao contrário as outras questões impacto sobre as emissões de gás de frito estufa etc etc a diferença entre o vegetariano e o vegano de um lado e o onívoro do outro é enorme é enorme se quiser posso passar esses dados para você uma pesquisa que foi feita na Itália e há outras muitas pesquisas que tem sido feitas sobre isso que mostram mais ou menos a mesma coisa se quiser de um lado o carnivorismo é um elemento extremamente importante no impacto do sistema alimentar e a questão que a gente tem que levar sempre em consideração é também a questão da atividade entérica dessas liberações de metano enormes que ocorrem nos gados de ruminantes em forma geral o Brasil tem mais cabeças de gado do que população hoje 220 milhões de cabeças de gado para as 212 milhões de habitantes então isso é uma coisa completamente demente demencial é o maior rebanho comercial do mundo certo tem uma pergunta do Vitor Mal professor na mesma linha da pergunta acima gostaria de saber sobre as ponderações travidas pelo Instituto Savory Alan Savory sobre a ciclagem de carbono e metano através da pecuária regenerativa eu não entendi qual é o Instituto chama Savory eu não conheço não conheço não sei te responder porque não conheço mas qual seria a métrica ele diz sobre a ciclagem de carbono e metano através da pecuária regenerativa ah sim sim agora que eu entendi é o está fazendo um grande furor esse cara já está aí como é que ele chama mesmo repete o nome dele é o Alan Savory é Alan Savory eu pouco li a respeito vi vários tem um TED dele tem alguns vídeos dele que mostra efetivamente que ou tendem a mostrar ou propõem uma demonstração de que a presença de gado seria muito regeneradora para para certos ecossistemas que teriam sido completamente destruídos mas é muito importante entender que esse gado não é não é uma grande extensão de gado produção de carne é um gado que deveria que ser de pequena quantidade e continuamente em circulação ou seja esse gado quando ele ele através da urina dele das fezes dele ele efetivamente fertiliza e acelera a regeneração vegetal mas ele não pode estar no mesmo lugar no momento em que houve um crescimento novo dos brotos porque senão ele vai acabar com os brotos então seria uma pequena quantidade de gado sempre em circulação de maneira que sim aí sim nós teríamos segundo o Savory nós teríamos mas não é só o Savory não muita gente está falando isso a presença de animais e vívoros em ecossistemas muito degradados seria muito benéfica isso não tem nada a ver com dieta com a dieta carnívora na escala industrial que nós temos hoje a próxima pergunta é do André Escada professor no atual contexto você vê alguma possível mudança estrutural dentro da lógica capitalista do progresso e acúmulo coerente com o que emergência climática de biodiversidade de demanda qual é a sua perspectiva geopolítica futura dentro dessa realidade olha futuro eu não tenho mas eu acho que o que é importante a gente entender que não existem soluções fáceis que não existe a solução mas que existem iniciativas positivas e essas iniciativas positivas estão se multiplicando e o que eu acho que existe que é muito importante também a gente entender é o seguinte quer dizer esse curso que nós estamos dando aqui que é o segundo semestre seria inconcebível 10 anos atrás a velocidade da consciência do problema ela está assumindo agora um ritmo vertiginoso então se nós pensarmos assim bom hoje no dia 25 de junho de 2021 qual é a relação entre o tamanho do problema e o tamanho das iniciativas nós estamos perdendo de 7 a 1 para dizer para ser otimista daqui a um ano daqui a dois anos daqui a três anos daqui a cinco anos pode ser que esse jogo esse jogo está virando e depende fundamentalmente do que depende como é que eu disse depende do posicionamento político das pessoas elas têm que organizar suas escolhas políticas em função desta questão então é claro que nós podemos dizer que existe sim um aumento muito grande uma aceleração muito grande da consciência nós vamos ter que mudar as estruturas da sociedade para isso o que significa mudar a estrutura da sociedade é uma coisa muito simples quem é que decide onde que vão ser colocados os investimentos os recursos estratégicos da humanidade são as corporações ou é a sociedade se são as corporações nós vamos continuar do jeito que nós estamos porque as corporações não vão fazer nada que não seja num nível que preserve a taxa de lucro delas se é a sociedade nós vamos ter que pegar essa capacidade de decisão para nós democraticamente a sociedade vai ter que fazer isso mas a sociedade só vai poder fazer isso se o arcabouço jurídico político internacional se modificar muito fortemente então os cientistas tem que ter assento garantido nas tomadas de posição a sociedade civil tem que ter as comunidades indígenas as comunidades culhambolas os pequenos proprietários os empresários os pequenos empresários os trabalhadores sindicalistas tem que se pensar de uma outra forma a organização entre governantes e governados se nós não pensarmos se nós não formos capazes de reorganizar essa 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 relação a gente está em maus lençóis mas eu acho que isso é que está na pauta de hoje isso é que está exatamente em discussão e portanto eu não sei o que pode acontecer daqui a cinco anos mas pode ser uma coisa muito mais interessante do que aquilo que a gente tem hoje em dia como dados Pergunta agora da Maria Helena de Souza Sabemos com base nas aulas anteriores os países que mais contribuem com as emissões há algum dado sobre quais países estão tendo melhores resultados para atender as metas? Eu não sei te dizer acho que nós podemos pensar assim o Brasil no grupo dos 20 é o pior no grupo dos 20 não é que é o pior o segundo pior vem bem acima da gente ele é o pior dos piores possíveis imaginários sobretudo no governo Bolsonaro isso no grupo dos 20 que são o que? são os países que de alguma maneira pesam na balança dos desequilíbrios em geral agora evidentemente se um país pequeno da África ou da Ásia ou da América do Sul tem um desempenho pior que o Brasil pode ser até que seja sei lá a Nicarágua de repente porta pior que o Brasil desse ponto de vista mas o que o impacto da Nicarágua nos sistemas climáticos etc é irrelevante então desse ponto de vista é claro que países por exemplo sei lá como os países escandinavos estão tendo um desempenho muito melhor do que a gente em termos de ambições climáticas etc mas a gente tem que levar em contratação também que eles são grandes importadores são grandes importadores de emissões quando eles comem para o carne do Brasil eles põem lá na contabilidade deles que está bonitinha a contabilidade deles mas não está sendo bem calculada o nível de impacto que eles estão tendo ao transferir para a América do Sul por exemplo ou para a África etc as emissões não só por vista das emissões por causa do sistema alimentar mas também o sistema das indústrias que são muito mais poluentes etc que eles exportaram desde sempre desde os anos 80 pelo menos os anos 70 eles estão exportando essas indústrias então a contabilidade deles está mais bonitinha na vitrine mas precisaria ver com mais calma qual é o caso da Noruega é o caso mais vil a Noruega é a grande heroína das posições avançadas etc mas ela é uma grande produtora de petróleo então médio Luiz pode falar uma coisa eu acho que na América Latina e também do mundo a Costa Rica é um bom exemplo porque inclusive é uma coisa interessante a Costa Rica acabou com o exército e transformou os quartéis em escola e recuperou as florestas recuperou o meio ambiente é claro que tem muitos problemas mas eu acho que um bom exemplo por exemplo é a Costa Rica absolutamente de acordo e a começar por terminar o exército isso já é uma o Brasil sem exército dava um salto na qualidade de vida da gente que é uma coisa maravilhosa mas o poder da polícia lá não é pequeno eu conheço muito mal eu sei só de gente que foi lá e gostou mas eu não conheço o assunto eu gostei mas quando você conversa sobre isso na universidade a primeira coisa que eles te contam são as atrocidades da polícia pergunta da Bárbara Cristina de Orojo professor você poderia comentar sobre a questão da MP da Eletrobras como ela influencia as políticas públicas de mudanças do uso de energia no Brasil nos próximos anos incapaz de qualquer comentário a respeito porque eu estou por fora a privatização eu sei que houve eu sei que ela vai aumentar muito fortemente a conta do que tem se dito mas eu não conheço o assunto então melhor não falar do que eu não conheço eu já falo tanto de coisas que eu conheço mais ou menos Bom comentário e pergunta da Rosana Coraza professor Luiz muitíssimo grata é sempre um presente para as suas falas esse é um trabalho de muito esforço de muita inteligência e também de muita generosidade com seu tempo com os resultados com a capacidade de organização e comunicação gosto particularmente dessa excepcional articulação lógica que revela os elos causais cientificamente balizados e sempre atualizados que nos apontam que apenas transformando profundamente essa civilização é que teremos alguma chance de salvar não dá para deixar de tocar no título de seu livro capitalismo e colapso ambiental por isso gostaria de fazer uma provocação por que antropoceno e não capitaloceno não é a primeira vez que me perguntam isso tem vários tem vários nomes alternativos Oi Rosana obrigado aí pelas boas palavras o pessoal fala muito em capitaloceno outros estão falando em piroceno outros estão falando em plasticeno e a palavra antropoceno tem essa efetivamente essa vamos dizer assim essa desvantagem de pensar a humanidade como se fosse uma coisa só e evidentemente mais da metade da humanidade muito mais da metade da humanidade tem um impacto muitíssimo menor do que os 10, 15, 20% mais ricos da humanidade então nesse sentido antropoceno sim é uma palavra que oculta certas questões que são relevantes muito relevantes etc entretanto entretanto veja o antropoceno o supixo seno faz parte de uma terminologia da estratigrafia internacional e não acho que nós vamos ganhar muito em batalhar por uma mudança de novo isso faz parte no meu entender de uma espécie de vício ou de quase que de é uma característica quase que vamos dizer congênita da esquerda globalmente falando que é a briga por nomes então se eu falar em ecossocialismo por exemplo vai ter 50% de pessoas que falam não ecossocialismo não está com nada melhor é outra palavra aí eu vou falar em decrescimento e os outros 50% falam é mas aí na verdade e o ecossocialismo aí o que eu estou entendendo na minha percepção nós temos que falar em pós-capitalismo como é que esse negócio vai ser chamado isso aí não cabe a gente ficar discutindo previamente vamos tentar construir uma sociedade pós-capitalista da maneira que a gente consegue pouco a pouco e aí um belo dia vai surgir alguém que vai dizer um nome bacana para ele mas eu acho que a gente tem que fugir como do como diabo da cruz né da discussão terminológica Obrigada Luiz Obrigado você Rosana Acabaram as perguntas do fórum então agora a Emília está com a mão levantada gente eu queria pedir quem quiser fazer perguntas por favor levanta a mão ou coloca no chat agora senão acabam me perdendo com tanta Oi Emília Bom Luiz é sempre ótimo foi uma delícia fazer essa sua esse caminho de nove pontos nove paradas muito interessantes agora tem uma coisa lá no começo que eu sempre fico muito curiosa finalmente resolveram colocar os lixões na história do metano né porque era uma coisa absurda mas tem uma coisa e isso assim as fotos que eu vejo hoje desses 500 mil mortos me apavora muito porque ninguém coloca cemitério cemitério é um lixão cemitério é um lixão e um lixão com nenhum controle com doença junto né e do jeito que as pessoas estão enterrando hoje pior do que os cemitérios formais né e eu queria saber se você tem alguma algum texto alguma coisa que as pessoas tenham falado disso que a gente tem no cemitério a questão do metano crematória de oxina e mais de 30% da população da população mundial cristã que ou usa crematória ou usa cemitério né no Brasil a gente conseguiu falar de narco chorume só em 2008 pela primeira vez na área de saneamento né e o metano é o fogo fato né que conta história mas ninguém quer tecnicamente lidar com isso então isso é uma coisa tem três questões que eu queria estar colocando a outra Estocolmo 72 não foi uma tentativa de se fazer um IP poluição o que que data que foi desculpe Estocolmo 72 ah 72 porque era um painel intergovernamental para discutir poluição né foi por isso que Estocolmo surgiu e continuamos aqui né mas foi isso né a SEMA se você vai na exposição de motivo da SEMA que foi quando foi criada no Brasil em 73 lá diz que a SEMA foi criada para controlar a poluição hídrica das capitais brasileiras é para isso que criaram a SEMA não foi para criar estação ecológica reserva ambiental nada disso mas e a última questão bom agora tem mais duas coisas uma quando finalmente você coloca reciclagem na solução eu acho que eu gosto muito de lembrar de um catador logo que eles começaram a se organizar aqui no Brasil numa reunião em 2005 em Belo Horizonte que o catador virou ministro de ciência e tecnologia falou olha nós temos clareza que se a política brasileira for boa mesmo a gente é uma profissão em extinção porque não tem que ter isso tem que ter uma outra coisa porque reciclagem de molécula complexa não pode ser igual a ciclo biogeoquímico não existe em lugar nenhum então essa molécula se deteriora e nunca vai ter reciclagem acho que agora as pessoas já estão percebendo isso e se tratando de pós-capitalismo eu estou muito impressionada essa semana eu passei três dias da semana no Banco Mundial uma reunião sobre resíduos na América Latina e Caribe e aí aparecem aquelas três coisas que a Kate Hayworth do Donut coloca como como é que eles estão caminhando com esse pós-capitalismo sem sair do capitalismo que é primeira energia limpa e aí surgiu uma nova coisa que a Noruega é uma marca porque adoram isso e vão ter que parar de fazer a indústria deles de energia vai ter que parar de fazer isso por conta dos acusos da União Europeia vem dizer da coisa incrível que é incinerar resíduos para produzir energia e você tem o Estado de São Paulo depois de dez anos de luta de tudo que a gente conseguiu impedir o Estado de São Paulo aprovou a primeira usina de incineração de resíduos em Barueri numa área residencial uma tecnologia que para diminuir o custo de importação ela é semi abrasileirada então imagina se isso não funcionar muito bem imagina a caldeira que metade é chinesa e metade o Brasil tentou arrumar para poder diminuir o que isso pode nos levar o que a gente hoje pode ir a história da economia circular rapidamente tudo quanto é empresa pulou na economia circular e ao pular na economia circular para ficar no caso mais de Brasil estou acompanhando mais isso no Brasil o Supremo Tribunal acabou de liberar o Piscofis para a área de celulose porque antes não tinha aquela diminuição de Piscofis agora tem e a história da cidade de serviço a cidade do futuro a cidade pós esse capitalismo é a de serviço mas a cidade industrial ela só baixou para a África e alguém tem que resolver o problema que está sendo transportado para a África que é essa coisa da Noruega de ficar reclamando que a gente é péssimo eu tive vários embates com os noruegueses que estão sempre com uma latinha de alumínio de Coca-Cola na mão te dizendo quanta gente horrível aí você pergunta de onde veio a Bauchinha tita dessa lata que você está bebendo aí o cara olha para o teto muda de conversa porque isso ele não quer discutir mas quer dizer o tanto que a gente é horrível de estar fazendo mineração na Amazônia então enfim é um pouco isso de virar serviço e dizer olha vamos virtualizar tudo que ao virtualizar tudo a gente também não vai gastar tanta terra não vai precisar de a cidade de serviço a cidade de virtualizar os processos e aí tem quem vai trabalhar o que vão fazer essa massa de população tem uma série de coisas que não entra na conta mas que as pessoas estão achando que está tudo muito bom e o que eu estou vendo pós pandemia é muito isso é apostar nesses três itens esse novo capitalismo que não é mais capitalismo que é uma sustentabilidade não sei o que eu ouvi outro dia um negócio completamente idiota sobre isso é o ESG lá é o ESG é isso é ESG somos indústrias ESG Environment Sustainability Governance exatamente Governance bom mas é isso eu só queria fechar um pouco então olha Emília eu tenho para começar pelo começo a primeira pessoa que me falou que caiu a ficha para mim sobre o cemitério foi você eu nunca tinha pensado nessa questão e de fato ela é ela ela é um pouco vamos dizer vertiginosa a questão de 1972 de Estocolmo né que tinha um nome engraçado que era o meio ambiente urbano o meio ambiente humano o meio ambiente humano que é uma coisa que hoje em dia parece uma coisa estranha isso né o meio ambiente humano mas eu acho que você tem toda a razão quer dizer em 72 claro por razões perfeitamente compreensíveis a questão ambiental eles nem usavam a palavra nem falavam em mudança climática você vê a declaração em 72 não existe aliás a palavra mudança climática não aparece inclusive naquele Blueprint for Humanity de 72 também os ecologistas estava lá o Julia Huxley etc também não falam em 72 em 72 o em 72 o Limits to Growth ou Limits ou Limits cita uma vez a palavra clima dizendo ah o pessoal está dizendo aí que tem um problema mas a gente não consegue quantificar isso aí portanto não vamos trabalhar com essa questão isso só vai aparecer realmente bem mais tarde então eu acho que a questão realmente de Estocolmo era um ponto que ficou seja porque a questão da biodiversidade a questão do clima talvez tenha assumido dimensões muito maiores mas efetivamente 72 era um ponto de partida fundamental para você criar um painel intergovernamental sobre questões de poluição porque era essa questão que estava em jogo desde o segundo do pós-guerra e que acaba ficando cada vez mais em concorrência digamos assim com as questões climáticas e a biodiversidade e no meu entender se não houver esse painel se não houver uma tentativa de governança global em relação a isso a gente não vai para frente a gente sabe a China acabou agora faz dois, três anos de proibir a importação de lixo plástico e criou um trauma nos países ocidentais quanto foi? 2018? Acabou a conta né? Pois é então como é que a gente põe isso? Foi exatamente por isso que lixo zero fica legal tem que reusar não reciclar eu acho que veja tudo que diz respeito à reciclagem tudo que diz respeito à economia circular tudo isso é extremamente positivo óbvio achar que isso é a salvação da lavoura não é do ponto de vista sei lá sei lá o Reagan lá estava dizendo já da questão da entropia tá certo? quer dizer não existe a reciclagem supõe uma quantidade grande de dispêndio de energia tá certo? esse dispêndio de energia tem seu impacto por sua vez assim por diante então você sabe que as reciclagens são elas são um elemento fundamental para nós mas elas não podem aparecer como se fosse bala de prata etc nem reciclagem nem tudo mais tá certo? como de circular essas questões todas e eu acho mesmo quer dizer que nós estamos diante de um problema que eu sinceramente não tenho mais remota ideia porque não conheço o assunto tá certo? não tenho mais remota ideia de como é que se consegue resolver o problema a não ser o que falando bom tem que reduzir a produção e o consumo tem que partir para uma linha de minimização da produção e do consumo agora como que nós vamos estabelecer o tratamento do resíduo quem sabe é a Emília eu não faço eu tenho que perguntar para você e não você perguntar para mim eu realmente a cada vez que eu atravesso esse tema eu saio de fininho porque eu não sei nem como me mover aí dentro é um problema gigantesco e é um problema vamos dizer assim que eu vejo todo dia a quantidade de lixo que eu produzo tá certo? é que a minha família produz é uma coisa completamente indecente e a gente fica tentando vamos ficar uma semana sem usar plástico aquelas coisas certo? então tem um problema aí que é talvez ou mais agudo na meu entender a questão da poluição é uma questão que nos atinge hoje muito mais do que a questão do clima e a questão da biodiversidade a questão do clima e da biodiversidade são questões mais sistêmicas mas hoje aquilo que nos se você pegar as relações isso que eu tenho estudado um pouquinho que é a relação da poluição com a insalubridade crescente da humanidade ou seja o aumento da intoxicação dos organismos o aumento do câncer etc etc dados do Lensert dados do da Organização Mundial da Saúde e vários outros dados mostram que há uma escalada absolutamente catastrófica dos impactos da intoxicação químico industrial sobre os organismos de forma geral agora como é que resolve isso realmente eu vou ter que ter uma olhinha aí com você porque eu não tenho ideia sobre isso bom eu acho que era isso meio que não sei se eu comentei eu só queria agradecer o Eustatio que colocou uma coisa aqui sobre cemitério sustentável vou ler Eustatio eu não conhecia porque tem um tipo de enterro que é um enterro é muito legal um enterro sustentável e cemitério sustentável também tem toda uma discussão gente como a gente está estudando o tempo vou passar a palavra para o José Eustatio justamente que está com a mão levantada faz tempo e acho que depois a gente vai encerrar então antes eu queria agradecer enormemente ao Luiz pela aula Luiz eu acabei não falando nada porque eu achei que me ia dar tempo mas só queria agradecer mais uma vez pela sua excelente aula Luiz Obrigado Obrigado gente Obrigado Eu repito tudo o que a Gabriela falou foi excelente eu acho que isso é muito preciso para mostrar os dados da mudança climática a pergunta que eu queria fazer é mais ou menos a seguinte você pode considerar essas ondas de calor essa seca e todos os efeitos da crise climática como uma próxima pandemia uma próxima pandemia então o que tem falado estamos dizendo que num futuro próximo o grande fator de perdas de vidas serão os picos de calor tenho lido isso aqui ali a respeito a questão tem um editorial da revista Nature de 2018 2019 sobre isso um editorial que é muito firme nas mudanças eles falam não eles ficam falando em várias coisas sobre o crescimento global mas a gente esquece de falar sobretudo numa questão o calor mata essa é a frase que eles falam e aí eles começam a mostrar exatamente isso tem esse trabalho do Mora que mostra no cinturão equatorial quais são os números de dias do ano em que a temperatura pode exceder o limite de regulação térmica dos organismos e bom não quero nem mostrar aquele gráfico lá porque aquele gráfico lá é muito depressivo é muito deprimente mas mostra claramente isso que no cinturão equatorial nós temos cada vez mais dias a probabilidade de dias do ano em que nós tenhamos picos de calor que ameacem a nossa capacidade de regulação térmica que nos matem isso é muito atual então eu não sei te dizer é o que se tem dito é o que se tem dito que a questão do heat wave da onda de calor do pico de calor etc ela é sobretudo quando ela está vinculada uma umidade relativa do ar muito elevada que impede portanto que a gente transpire ela é muito muito mortífera mas uma coisa que é importante a gente lembrar o seguinte em 2003 aquela onda de calor que houve em Paris na Europa matou 70 mil pessoas maior parte delas em Paris grande parte delas em Paris outras ondas houve desde então que mataram muito menos porque as pessoas ficaram mais espertas digamos assim no começo em 2003 elas foram pegas de surpresa e morreu essas 70 mil pessoas esses dados são bem confirmados por excesso de mortalidade no ano etc hoje nós estamos tendo menos está fazendo 34 graus em Moscou hoje na Rússia não sei se em Moscou na parte da Rússia acho que no norte da Rússia 34 graus claro que isso aí evidentemente vai ter um impacto cada vez maior basicamente nos últimos desde 2015 a quantidade de momentos em que houve temperaturas entre 46 e 54 graus aumentou muitíssimo entre 46 e 54 graus eu nunca vivia 46 graus não sei se algum de vocês já viveu agora imagina o que é 54 graus o que é 48 graus é uma coisa que a gente não sabe não sabe não tem na minha experiência isso o Rio é 42 no verão não mas a diferença entre 42 e 46 é enorme um grau a mais e sobretudo num momento em que você não tem populações que são vulneráveis e que portanto não tem acesso à proteção do tipo ar-condicionado etc então eu acho que sim a questão dos picos de calor vão ser cada vez mais mortíferos sim isso sem dúvida nenhuma agora se ela vai chegar ao nível da pandemia isso já não teria ideia Luiz eu não vou resistir e vou te passar uma última pergunta que o Rivaldo Silva fez aqui no chat ele diz assim porque se ainda for possível responder professor reduzir o consumo passa também pelo controle da natalidade global esse assunto já é um destaque que não é meu mas eu estou totalmente de acordo com ele eu estou totalmente de acordo com ele acelerar a transição demográfica é alguma coisa que é absolutamente indispensável está vendo a transição demográfica a questão da demografia não é mais aquela que ela era nos anos 70 mas ela é muito grande ainda e ela demanda efetivamente uma consciência e uma política enérgica em relação a aceleração mas a distribuição de riqueza não resolveria grande parte dessa história? Ô Zé Stáckio socorro não não veja só é claro existe o que a transição demográfica fala é o seguinte que ao contrário do que o Maltes falava o Maltes achava que se aumentasse a riqueza das pessoas aumentasse a renda o bem-estar das pessoas a mortalidade ia cair e a natalidade ia subir e a transição demográfica mostrou que é o contrário se aumentar a riqueza a educação etc a fecundidade cai então é isso que os últimos 100 anos mostram mostram claramente o problema são os países que não conseguem aumentar a riqueza né por o exemplo que eu dei lá de Burundi né que está numa armadilha da pobreza etc agora quando a pessoa coloca controle da natalidade realmente a gente reage negativamente mas na verdade o que precisa é direitos sexuais reprodutivos se tiver a quantidade de gravidez indesejada no mundo inclusive no Brasil né é enorme porque não tem acesso aos métodos contraceptivos a gente vê a Damares Alves atuando na ONU atuando em todos os lugares para cortar esses direitos etc então a gente tem de garantir os direitos sexuais reprodutivos e aí a pegadidade cai e ela caindo as próprias posições da ONU é isso que isso vai contribuir isso não resolve o problema né não basta reduzir a população mas que ela sem dúvida ela contribui para mitigar a questão climática acho que o Rivaldo resolveu a resposta sim isso então a gente pode encerrar gente já só valeu ó Matias aí Matias muito obrigada Matias colocou um fundo ecológico muito bom mais otimista então a história da geração ele é a nova geração é porque ele não assistiu ao ano do Luís ele chegou atrasado porque ele estava numa reunião é por isso que ele está otimista eu vi que ele já tem um passarinho atrás por isso que a gente tenta dar uma leveza para esse finalzinho gente até a próxima semana tchau 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 tchau